É lindo Como Ele é lindo O rosto de Jesus é muito lindo João vi E é verdade Não é uma fantasia, é realidade João caí Quando avistou E veja como Ele o comparou É como o sol Se reluzindo O rosto de Jesus é muito lindo Ele é lindo Lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo 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 Meus amados, queridos irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus Seja com todos Estamos aqui para mais uma oração da noite Um momento de reflexão Um momento de oração Para trazermos ao seu coração da parte de Deus uma palavra Então o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida O meu pedido, a minha oração a Deus é para que Deus ilumine esta noite Que te dê descanso Que traga paz ao seu coração E que você possa entender que Deus está no controle de todas as coisas Não se perturbe Deixe Deus cuidar da sua vida Descanse no Senhor Veja o Salmo 37,4 Que diz o que? Deleita-te no Senhor E Ele concederá o que deseja o teu coração Receba essa palavra Vamos falar hoje sobre aparências Na nossa reflexão antes da oração Vamos falar sobre aparências O mundo vê a aparência O mundo olha para o que vê O que está diante dos seus olhos Mas a palavra do nosso Deus vai nos dizer que Deus olha para dentro Do nosso coração Quero aqui fazer uma leitura em 1 Samuel no capítulo 16 A partir do versículo de número 6 A palavra de Deus diz Eu estou lendo, vou ler agora Samuel 16 a partir do versículo 6 A palavra diz E sucedeu que entrando ele viu a Eliabe E disse Certamente está perante o Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a altura da sua estatura Porque o tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como o homem vê Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos Porém o Senhor olha para o coração Glória ao nome santo de Jesus Graças a Deus que o nosso Deus vê o nosso coração Eu sei que nesta oração estou falando para pessoas que já foram julgadas, apontadas Eu sei que estou falando para pessoas que já passaram por momentos difíceis na vida Já ou não já? Com certeza Com certeza em algum dado momento da sua vida Você foi apontado, foi julgado Julgaram você Pela sua aparência, pela sua roupa Pelo seu calçado Pelo seu emprego Existem aí na internet milhares de vídeos Mostrando pessoas que têm dinheiro chegando em lojas Lojas de grife ou lojas de automóveis Chegando com dinheiro para comprar carros à vista, motos E quando chegam lá os vendedores não dão nem importância Porque pela aparência eles julgam que aquela pessoa não tem dinheiro Para comprar aquele objeto que está querendo comprar Eles acham que aquela pessoa está apenas querendo humilhar eles Brincar com eles E isso tem acontecido muito Aconteceu recentemente com um jogador de futebol aqui do Brasil Ele chegou numa loja E porque ele estava de sandálias havaianas Os vendedores não deram importância a ele E ele ficou muito chateado Ele de cor negra sentiu-se discriminado Desprezado pelos vendedores E quando chegou lá dentro encontrou um vendedor que deu atenção a ele E ele estava levando uma maleta cheia de dinheiro Ele tinha acabado de receber o contrato dele com o time de futebol Que ele tinha acabado de assinar E ele só porque naquele momento ele se sentiu ofendido Ele comprou a loja inteira e pagou à vista E os outros vendedores ficaram se lamentando Por que não tinham dado atenção Aquele jogador de futebol Esse vídeo está na internet Isso tem acontecido nas nossas vidas No nosso cotidiano Até dentro das nossas igrejas Onde a discriminação Pela aparência tem sido grande Às vezes você vê uma irmãzinha lá Humilde Caladinha No seu cantinho E a gente costuma julgá-la Achando que ela não tem a unção de Deus Porque a julgamos pela sua aparência Mas Deus aqui nessa leitura que eu fiz Em 1 Samuel 16 A partir do versículo 6 Versículos 6 e 7 Samuel era um homem de Deus Mas estava julgando pela aparência Ele vai até a casa de Jessé Pai de Davi Para ungir o rei que Deus tinha dito Que tinha escolhido entre os filhos de Jessé E que ele era Um jovem segundo o seu coração E quando ele chega lá Se depara com o primogênito de Jessé Eliabe Alto, bonito Corpo formoso E ele olhou para aquele homem e disse Certamente estou diante do escolhido de Deus E Deus brada no seu coração Dizendo não Esse aí eu já o rejeitei Você vê a aparência e a estatura A altura da pessoa Deus estava dizendo Você vê o exterior Mas eu vejo o coração Eu vejo o que está dentro Então muitas vezes Os irmãos e as irmãs São julgados Pela aparência Mas Deus Ele olha o coração E o coração que Deus olha Ele não olha pelo que você possui Pelo seu carro Sua moto Sua casa Pelas roupas que você veste De que grife É isso para Deus Não importa Deus olha O seu interior O que existe no seu coração Na casa de Jessé O escurido de Deus era Davi O mais humilde O mais discriminado Aquele que nem morava na casa Aquele que no dia que Jessé Recebeu Samuel em sua casa O profeta O profeta O sacerdote O juiz Ele não foi nem convidado Para conhecer Ele ouvia falar de Samuel O homem mais poderoso De Israel Ele é juiz Ele é profeta Ele é sacerdote O filho de Ana Claro que Davi Tinha vontade de conhecê-lo Pois um sacerdote Para eles era muito importante Um juiz Era muito importante Um profeta Era muito importante Mas Davi Não foi convidado Para estar ali Mas quem o convidou Foi Deus Quando Samuel disse Manda chamá-lo E nós só nos assentaremos À mesa Quando ele chegar Ficou em pé Aguardando Davi Jessé, seu pai Seus irmãos Entre eles Samá, Abinadab E Eliab Que eram do exército De Saúl E o profeta Juiz e sacerdote Samuel Aguardou Davi Até O mensageiro Ir nos campos de Boás Onde Davi vivia Para chamá-lo E dizer Teu pai te chama Porque Samuel Quer te ver Aleluia Glória a Deus Deus foi quem Mandou chamar Davi Meu amado irmão Minha querida irmã Quem vai mandar Te chamar é Deus Quem vai te exaltar É Deus Olha a palavra de Deus Em Mateus 6, 6 Entra no teu quarto Fecha tua porta E ora Porque o Deus Que te escuta Em secreto Te exaltará Em público Davi certamente Estava triste Meus irmãos Estão lá na casa Do meu pai Conhecendo Samuel Mas eu não posso Estar lá Em um dos salmos Davídicos Ele diz Senhor O seu me tirou De trás das malhadas Ele estava dizendo De trás das ovelhas Sou pastor de ovelhas O seu me tirou De trás do monturo Ele estava dizendo O seu me tirou Do lixo Ele era aquele Limpavo lixo Da casa do seu pai Mas agora Ele era chamado Com honras reais Para ser o homem Escolhido de Deus Para comandar Israel E ele comandou Israel Por 40 anos Mas antes desses 40 anos Teve um processo De 17 anos De aperfeiçoamento Davi era um pastor De ovelhas Era um limpador De lixo Mas ele agora Estava sendo chamado Para uma grande missão Qual era essa missão? Dirigir o povo de Israel O povo de Deus Que era tão perseguido Que tinha tantos inimigos E Deus precisava Preparar Davi Para aquela missão E como foi a preparação De Davi? Foi no deserto Meu irmão Foi sofrendo Foi enfrentando lutas Foi enfrentando Discriminação Perseguição Até mesmo Dos seus irmãos Davi estava agora No deserto Nas cadeias de montanhas De Adulão Fugindo Se escondendo Para não cair Nas garras Do exército de Saúl Que oferecia Recompensa em ouro Para quem o pegasse Saúl não queria Só capturar Davi Saúl queria matar Nesta oração de hoje Eu estou aqui Para dizer Que tem pessoas Que querem matar A sua fé Aleluia Tem pessoas Que querem destruir você Existe Você sabe disso Que tem pessoas Que as vezes Até fazem parte Do seu ciclo de amizade Pessoas que até Fazem parte Da sua família Mas não se contentam Com o que Deus Está fazendo Na sua vida Elas não aceitam Mas Deus Hoje está dizendo Que tu és O meu escolhido Tu és A minha escolhida E aquele que Deus Escolhe Ele preserva Ele protege Ele guarda O escolhido De Deus Tem chamado E quem tem chamado É preservado Quem tem chamado De Deus Está debaixo Da cobertura Do Senhor Então não desista Meu irmão Não desista Daquilo que Deus Tem para a sua vida Siga em frente Quando os levantes Aconteceram em sua vida Glorifique a Deus É sinal Que Deus Está na sua vida É sinal De que o Senhor Estará com você Se tem levantes Exalte ao nome Exalte ao nome do Senhor Viva na presença De Deus E deixa Deus Fazer na sua vida Enfrente tudo Com coragem E fé E tenha certeza Que a palavra De Deus Que diz Que os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados Também se cumprirá Na sua vida Deus também fará Na sua vida O que ele disse Porque ele é fiel Para cumprir Tudo o que ele escreveu E ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus tem visto O seu coração As lutas Que você tem enfrentado Os desafios Os abandonos Mas Deus tem estado Do seu lado E ele não vai Te desprezar Ele te sustenta Com a destra dele Vitoriosa E você será Mais que vencedor Não entregue os pontos Faça como Davi 17 anos na peleja Mas debaixo da promessa Aleluia 17 anos fugindo 17 anos Em meio a fome A sede A frio Ao calor do deserto Mas debaixo da promessa Acreditando que Deus faria na vida dele Aquilo que o Senhor Havia prometido A promessa de Deus É algo tremendo Para as nossas vidas E nós não podemos Esquecer disso Porque Deus tem Propósito Irmãos Deus Ele é um Deus De propósito Deus Ele é um Deus De promessa Cumpridor de promessa Realizador de promessas Pare agora e pense Olhe no retrovisor Da sua vida E veja quantas vezes Deus te honrou Quantas vezes Deus te abençoou Quantas vezes Deus derramou Da sua glória Sobre a sua vida Bençãos grandiosas Maravilhosas Para te dar vitória E agora Deus quer te honrar Ainda mais Colocando Sobre os seus ombros A responsabilidade De ser um escolhido Dele Amados de Deus Ser escolhido De Deus Tem responsabilidade Tem tarefas Tem sim Deus dá tarefas Aos seus filhos Deus prova Nossa fé Deus nos foja No fogo Na formalha Nos prova Como ouro e prata Para nos aprovar Depois de aprovado Você terá o galardão Deste Deus Todo poderoso Que tudo pode fazer Por você E pela sua casa E pela sua família Não esqueça As promessas De Deus Para a sua vida Não esqueça O que Deus Tem feito Por você Lembre-se A promessa Que você tem Não vai cair Por terra Porque ela está Debaixo Da potentosa Mão de Deus E quem te prometeu É fiel Para cumprir Receba essa palavra Hoje No seu coração E tome Essa palavra Para você Diga Eu vou guardar Para mim É para mim Eu sei Que essa palavra Está indo De encontro A pessoas Que estão Sofrendo Perseguições Até dentro Das igrejas Sim Dentro Das igrejas Mas lembre-se Jesus Foi perseguido Até mesmo Pelos seus próprios Irmãos Filhos de Maria Com José Mas ele parou Não O propósito dele Era chegar A cruz Porque na morte Da cruz Do derramamento Do seu sangue Estava a salvação De todos nós E ele marchou Firme Até a última hora Eu quero fazer Uma oração Com você agora E esta oração É para pedir A Deus Que te dê A coragem Para enfrentar Os desafios Da vida É para pedir A Deus Que esteja Com você Em todos Os momentos Da sua vida Senhor Meu Deus Paizinho Querido Deus Amado Nós estamos aqui Deus Diante de ti Pai Clamando E pedindo Por todos Os irmãos E irmãs Que estão Conosco Agora Pai Eu sei Que o Senhor Tem desejo De abençoar Os humilhados De exaltar Aqueles que são Pisados Pelos outros E eu coloco Diante de ti Nesta oração Senhor Todos os teus Filhos e filhas Que tem sofrido Humilhações Que tem passado Lutas Deus Deus Eu sei Que o Senhor Tem olhado Senhor Para seus Filhos Com misericórdia Que o Senhor Tem visto O sofrimento Dos teus Filhos e filhas E que o Senhor Tomará as providências Paizinho querido Deus amado Eu quero pedir Meu Pai Que o Senhor Olhe para seus Filhos Deus Com olhar De misericórdia Dando aos teus Filhos Deus O direito Pai querido Deus amado De serem Senhor Reconhecido Por todos Como filhos Que lhe pertence Filhas Que lhe pertence Quantos Tem passado Por humilhações Tão grandes Senhor Que tem pensado Em desistir De tudo Tem pensado Deus Em abandonar Tudo Não se sentem Amados Sofrem Choram Mas não Desprezam A tua Palavra Nem rejeito O teu Nome Oh Pai Eu quero Te pedir No nome De Jesus Cristo Que a tua Mão Potentosa Esteja Estendida Senhor Abençoando Teus Filhinhos Pai Pai Para que eles Sintam Senhor A tua Presença Pois a tua Presença É o que mais Importa Para nós Senhor Abençoa Cada um Dos seus Filhos Dá Eles Meu Deus O direito De prosseguirem A sua Jornada De vida Sabendo Senhor Que não Podem Contar Com o Homem Mas Podem Contar Com o Senhor A tua Palavra Diz Feliz É aquele Que busca No Senhor A sua Segurança Senhor Tu és O nosso Castelo Forte Tu és O nosso Deus Grande E poderoso Por isso Estamos aqui Diante Do Senhor Pedindo E Clamando Senhor Abençoa Deus Teus Filhinhos E Filhinhas Abençoa Senhor De uma Forma Tremenda E Poderosa Para que sinta A tua Presença Na caminhada Da vida E todas As vezes Que pensarem Na humilhação Pense na Humilhação Da cruz Que o Senhor Se submeteu A ela Por amor A cada Um De nós É isso Que nós Pedimos Deus Que o Senhor Alcance A cada Um Com teu Poder Com a tua Honra E tua Glória Não Despreze Amado Irmão Amada Irmã O amor De Deus Por você Deus Ele Pode Te exaltar No meio De toda Essa tempestade Ele pode Aquietar Os mares E te fazer Feliz Louvado Seja o nome De Jesus Cristo Hoje E sempre Amém Quero pedir a você Que escute este Hino do cantor Marco Antônio Da Pão da Vida Ele vai falar O seu coração Escute este Hino O julgado Condenado E lançado Na cova Dos leões Não me deram Chances Pra me Defender Nem Argumentar Simplesmente Colocaram A sentença Sem defesas Comecei A sussurrar Muitos Que eu Confiava Como amigo Veio Me apedrechar Não entendo Por que Pessoas Que eu Amo Falam Mal De mim Mas Eu quero Sempre Em minhas Orações Os apresentar Pois Jesus É quem Vai Toma providência E o quadro Da história Vai mudar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória Contar Perseguições Faz parte da vida De quem Estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar O sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder Abalar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Não entendo por que Pessoas Que eu amo Falam mal de mim Mas eu quero Sempre em minhas Orações Os apresentar Pois Jesus É quem Vai tomar Providência E o quadro Da história Vai mudar Jamais vi um crente Sendo perseguido Sem vitória Contar Perseguições Faz parte da vida De quem Estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder Abalar Abalar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Perseguições Faz parte da vida De quem Estar com Deus Alguém se levanta Contra os sonhos teus Pra te envergonhar Podem tentar Sonho do crente Não vai se apagar Nem a tua fé Vai poder Abalar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Vai na frente Tem Jesus Como seu guia Pra te ajudar Não esqueça Não esqueça, crente Cada lágrima Que cai dos seus olhos São como cartas Enviadas ao trono de Deus Elas são recolhidas Pelos anjos E levados ao altar celestial Quando não temos forças Para orar A palavra de Deus Nos diz que o Espírito Santo Se exprime Com os gemidos Inespremíveis Guarde essa mensagem No seu coração No seu coração Com os gemidos Que o Espírito Santo Ou seja, o Espírito Santo